Vamos com o Marcelo De Baco, Agenda do Trigo no ar, Gleidson. Bom pessoal, tudo trigo por aí? Aqui tudo trigo. Estamos então hoje no dia 30, final do primeiro semestre do ano, vendo aí que temos um relatório do USDA que pode influenciar nas cotações, fazer um serrote um pouco mais marcado, até porque todas as commodities estão interligadas, carregadas aí pela situação de abastecimento global e também as áreas de plantio, evolução do plantio e evolução da colheita do hemisfério norte. Nesse sentido, a gente viu confirmados ontem aquelas informações que a gente passava de que a oferta da safra nova poderia trazer um pouco mais de conforto para os compradores e foi o que aconteceu. Uma oferta de 2,5 milhões de toneladas, onde o Egito adquiriu somente 825 mil toneladas, 40 dólares mais barato que a sua última compra. Isso demonstra que a força da oferta está aí e faz aquele degrau de safra que a gente tem comentado todos os dias e esses números ajudam a corroborar com a nossa opinião. Também tivemos ontem a grata satisfação de estar presente no Palácio Planalto, quando foi lançado o Plano Safra 22-23, um recurso tão importante para o desenvolvimento das atividades agropecuárias no Brasil. Também os preços internos brasileiros disponíveis estão bastante favoráveis pelo serrote do câmbio. É importante ficar atento a isso e também pela situação de entre safra que nos encontramos. Falando em entre safra e safra e trigo nacional, a gente tem que falar também que o plantio está bastante atrasado no Rio Grande do Sul devido ao excesso de umidade e as janelas estão ficando cada vez mais fechadas para algumas regiões que podem abandonar áreas. Isso pode diminuir a estimativa inicial do plantio. Isso acontece também na Argentina com a seca. A área de seca, a disponibilidade de água é baixa. Podemos ver também números menores da Argentina de produção. Por último, tivemos ontem mais um país banindo as exportações de trigo, que é a Geórgia. Apesar de não ser um país tão tradicional na exportação de trigo mundial, participando desse mercado, ele dá mais um exemplo do que pode acontecer em alguns países entrando em desespero por causa do abastecimento de trigo e tomando decisões protecionistas. Isso só piora a situação, a balança comercial entre oferta e demanda, que pode fazer o mercado voltar aos verdes, mais uma vez subindo com bastante força. Um forte abraço e fique conosco. Muito bem, Marcelinho, direto do Plano Safra, em Brasília, comentando a agenda do trigo aqui no Tempo e Dinheiro Especial, com o Marcelo de Barco, amanhã ele volta. E aí E aí E aí E aí